Com relação a um destaque apresentado pelo PT que pede a retirada da palavra desestatização do texto do projeto de conversão. Com a palavra o deputado Ivan Valente do PSOL de São Paulo. Essa medida provisória 727 que nós estamos votando e agora esse destaque que é a expressão e de outras medidas de desestatização. Então veja, é sem limite. O que está se sendo proposto aqui no texto é que não haja limite nenhuma para a privatização. É total, é geral, é dentro de uma lógica de estado mínimo de entrega do patrimônio público brasileiro que é a marca que vem aí do governo golpista. Nós não podemos concordar com isso. Obviamente, quando a população ficar realmente sabendo o que se quer aqui, senhor presidente, aqui com essa medida provisória, e a lógica que está se estabelecendo de que para melhorar o Brasil nós temos que privatizar os serviços públicos, nós temos que privatizar o patrimônio público, nós temos que entregar terra aos estrangeiros, que é outra medida que vai vir rapidamente para cá no governo golpista. Tudo isso está previsto nessas propostas que estão chegando aqui. Por isso, obviamente, a justificativa da privatização é sempre a mesma. É a falta de recursos públicos para os investimentos em diversas áreas, como sempre se fez, na venda das teles, etc. Não há investimento. Agora vem o pré-sal. Ah, a Petrobras está falida, então vamos entregar para os estrangeiros. Então não há desenvolvimento científico e tecnológico. Você sucateia as estatais e depois você fala, não há recursos. É óbvio que, senhor presidente, senhores deputados, essa proposta, ela, na verdade, quer que o povo pague o parto depois das tarifas. Por exemplo, as tarifas de pedágio, que nós conhecemos muito bem no estado de São Paulo, inclusive, se paga R$ 130,00 para andar 40 quilômetros, gasta-se mais de pedágio do que do combustível. No estado de São Paulo, estado tucano, governado há 20 anos pelos tucanos. Então nós temos aqui, senhor presidente, que novamente o BNDES planeja e financia as privatizações, o que também mostra a falácia do argumento oficial de que o setor privado é que teria os recursos para financiar o desenvolvimento nacional. E mais, a MPP também pode acelerar a concessão de licenças para projetos, que pode comprometer a proteção ao meio ambiente, às áreas indígenas, quilombolas e aos ribeirinhos. Ou seja, esta matéria é nociva ao interesse público e ao interesse nacional. E é evidente que nós vamos votar não, não ao texto, sim à retirada da expressão de outras medidas de desestatização. Por quê? Porque evidentemente isso aqui pretende sinalizar para o mercado e dizer, agora vai. Nós vamos vender o patrimônio público, vamos privatizar, vocês vão pagar melhor pelos serviços públicos. E o povo é que vai pagar a conta desta, mais esta medida antipopular, antidemocrática, que vem afirmada por esse governo que está aí e naquele núcleo duro do governo Temer, que é o núcleo da corrupção e o núcleo da privatização. Por isso, o pessoal vota não.